Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese toda sexta-feira, aproximadamente nesse horário, no final de sexta-feira, nós temos aqui o Compondo a Tese, onde eu trago justamente tudo que eu vi de mais relevante durante a semana, sempre importante lembrar, se faz bem positivo, não vou dizer necessário, mas bem positivo acompanhar a abertura de mercado todo dia de manhã, dado que ali eu consigo abordar outras matérias, outras questões que não são tão relevantes, mas que, dado que vem espaçadinho todo dia de manhã, dá para acompanhar um pouco mais de coisa, de talvez operações que não alteram o nosso portfólio, por aí vai. Aqui embaixo na descrição, sempre as matérias para quem quiser aprofundar o que eu cito aqui, tá? E sempre bom começar com o disclaimer, que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu envio, isso não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, a gente passa para aprovação do Arca Bolsa Fiscal, 371 votos a 105 do texto base, e aí na sequência a rejeição dos destaques, isso não quer dizer que não houve aperto, houve aperto já na negociação pré-entrega do relator e um pouco antes da votação ainda houve um pouquinho mais de aperto, justamente melhorando ali o formato do Arca Bolsa Fiscal, não à toa, a gente tem a frase do Campos Neto nessa semana ainda dizendo que o Arca Bolsa deixa claro que o risco de inflação sair do controle não existe mais, então a gente tem aí um direcionamento bem positivo, já vimos inclusive, não necessariamente pelo Arca Bolsa, mas já vimos inclusive a inflação, o IPCA 15, agora que saiu abaixo da expectativa, a gente tem uma continuidade do arrefecimento do inflacionamento, ainda de forma devagar, mas indo na direção correta, de modo que a gente vê a continuidade, possibilidade desse ponto ser justamente um ponto de inflexão e começar a pintar um cenário bem mais positivo daqui para frente, especialmente se tiver continuidade de aperto na Caboço Fiscal no Senado, não muito provável, mas uma possibilidade, e é justamente a passagem da reforma tributária e a gente já vê isso refletido, inclusive ali em vários ativos do mercado financeiro que vem evoluindo consideravelmente, ainda há muito espaço para crescer. A Tesla e a Ford entrando em acordo para um acordo com relação aos postos de carregamento de veículo elétrico, isso é bem positivo, como falado na abertura de mercado de hoje, porque começa a criar uma padronização, possivelmente a forma que a Tesla faz, mas começa a criar uma padronização em cima de carregadores e da infraestrutura daquele tipo de veículo, que é justamente um dos fatores que acaba sendo um embrólho, um impedimento na evolução mais agressiva de investimento no processo de conversão de veículo a combustão para veículo elétrico. Então isso aqui acaba sendo um passo bem relevante, especialmente de competidoras fortes, como a Tesla e a Ford, começa a virar, de fato, começa a pintar um cenário de maior padronização no setor. A Uber passando a ter a Robotaxi da Waymo, a Waymo é a de direção autônoma do Google, a gente sempre acompanha esse tipo de coisa, é um tipo de desenvolvimento tecnológico que eu acho bem interessante. Passando para os ativos que não estão no portfólio, o Patria Investimentos fazendo um follow-on de 32,6 milhões de ações para liquidar, se não me engano, 15% da posição deles na Smart Fit, nada preocupante, só importante saber. E o CEO da CVC renunciando do nada, sem qualquer tipo de aviso. Isso daqui eu vou colocar ali acompanhado ali embaixo a análise que eu fiz do quarto trimestre de 2022 da CVC, que eu acho que dá uma boa ideia da visão que eu tenho no canal com relação ao ativo. A Minerva com frigorífico no Mato Grosso, sendo habilitada a exportar para os Estados Unidos, mais um ponto de escoamento, mais um ponto positivo para a Minerva. E os controladores da Alpagatas logo no comecinho da semana, fazendo oferta por 32 milhões de ações, se não me engano é algo como 10% do que a gente tem disponível de Alpagatas, isso daqui não altera nada da tese, não vai fechar capital, nem nada disso, até porque são preferenciais não ordinárias as ações. É pura e simplesmente uma demanda maior ali que se aproveitaram desse momento de preço deprimido para poder justamente aumentar a posição ali na parte preferencial, que é justamente o que rende maior ganho quando distribuir, quando da distribuição de dividendos e por aí vai. Passando aos podcasts e afim, a gente começa com um seriado, não é um podcast? Tá o The Problem with Jon Stewart, onde o Jon Stewart, que era o... foi o criador do Daily Show, discute ali temas. Nesse caso aqui, o episódio oitavo da primeira temporada falando sobre racismo, muito, muito interessante. Para quem quiser interesse, acho que deve ter... não sei se é na Apple TV, não lembro qual é o lugar que vê, mas eu botei aqui embaixo o link do IMDB, do Internet Movie Database, que é justamente onde eu vejo tudo quanto é seriado e tal, não sei o que, e ali deve ter onde eles exibem o seriado. Então na sequência, passando aos podcasts, Rosian Kennedy está com um podcast diário, que eu acho que ainda é meio que um teste, porque aparentemente semana que vem ela não vai estar lá, mas saindo toda semana, ela está simplesmente destruindo, é um panorama diário da política brasileira de uns 20 minutos, onde ela simplesmente esmiúça tudo, com furo de reportagem, com brecha, com tudo que você possa querer com relação à discussão de política nacional de alguém que está na interna da política e que tem uma visão ali bem desvinculada, sem colocar a posição para lado A ou lado B, muito, muito, muito positivo, adorei, é um quadro novo bem positivo. Na sequência, o Armando Castelar, que se não me engana é do IBRE, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Estúdio de Vagas do Rio de Janeiro, falando sobre essa questão do carro popular, bem casado com o que eu vejo com relação a coisa, então achei interessante a explicação mais aprofundada que ele dá. Na sequência da CBN, a gente tem a entrevista com o presidente, o diretor do IBAMA, não sei se é presidente ou diretor, mas o principal ali do IBAMA, está explicando todo esse embrólio com a Petrobras e questão de liberação ou não de licença ambiental e por aí vai, ele faz uma explicação bem aprofundada para quem tem interesse no assunto, ali está explicado o Marketplace com o What's Really at the Heart of the Debt Limit Debate, falando a fundo, explicando ponto a ponto qual é a questão, de uma forma bem simples de entender, diga-se de passagem, qual é a questão com a discussão sobre o aumento do teto de endividamento americano, para quem tem curiosidade, bem nerds aqui, uns 27 minutos aí, mas para quem tem curiosidade de saber mais, está aqui o The Daily do New York Times, falando sobre os próximos passos ali da Ucrânia, após essa guerra mais apertada que acabou sendo tomada ali, Bakhmut, pelo grupo Wagner, de mercenários russos, o nome aqui é Ukraine Lost in Bakhmut, but it has much bigger plans, então falando justamente de como é que deve ser a campanha daqui para frente, achei bem interessante, bem relevante, What's Your Problem? com dois podcasts, o primeiro é The AI That Might Take My Job and Yours, falando sobre desenvolvimento de inteligência artificial para algumas coisas, mais aqui para a questão ali de edição de áudio, vídeo e por aí vai, mas a forma que eles conversam e a parte que tem além da parte prática do que eles comentam ali com relação a esse programa de edição de vídeo é muito interessante, a visão do empreendedor que ele está entrevistando sobre empreendimento em geral é bem interessante, e no segundo ponto aqui, Building a Plan to Help Save the World, falando justamente sobre o CEO de uma empresa que já está próximo, próximo de fazer avião ali de 20 lugares a Fuel Cell, a célula de combustível de hidrogênio. E aí comentando justamente aqui, achei interessante porque comenta, mostra justamente como é que deve ser um pedaço considerável da infraestrutura necessária dos aeroportos daqui para frente, achei bem legal a entrevista. Hard Fork falando sobre uma questão de mídia social, mas a parte mais interessante é a parte que eles perdem mais tempo aqui no episódio, que é a segunda parte do episódio, onde eles comentam os riscos existenciais da inteligência artificial, então o nome do episódio aqui é The Surgeon General Social Media Warning Plus AI's Existential Risks. Essa segunda parte justamente é a mais relevante, onde eles chamam uma jornalista, se não me engano, e ela comenta, uma jornalista, uma tecnologista, alguma coisa do gênero, e ela comenta aprofundadamente quais são os riscos que ela vê como mais relevantes no que tange riscos existenciais do ser humano morrer. e ela pega de uma forma bem realista e aprofunda bem e é interessante, eles fazem de um jeito bem humorado, muito, 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 muito interessante para começar a entender como é que a gente pode ver o desenvolvimento de inteligência artificial daqui para frente e de fato quais são os riscos ou não riscos que a gente tem, ela explora de um jeito que eu vejo como bem realista. E por último, apenas a título de curiosidade, a gente tem On Point do Articles of Interest falando um pouco mais sobre o vínculo do balé clássico com vestimentas, esse Articles of Interest é um podcast de moda e eu fiz por um período bem curto da vida, quando era mais novo, balé clássico, de colã preto e sapatilha e o caramba, e aqui eles comentam justamente o vínculo dos garments, especificamente da sapatilha, principalmente da sapatilha de balé com questões sociais e de desenvolvimento e tecnologia versus tradição e por aí vai, eu achei bem interessante. Novamente, sou muito nerd, talvez não seja para qualquer um, mas é algo que eu acho que vale a pena explorar para quem estiver curioso a pegar algo que foge um pouco do nosso dia a dia. Galera, é por hoje, eu fico por aqui, precisando de mim, eu estou sempre no Instagram, arroba vesti com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como melhor detalhe, a gente fecha os ativos que a gente tem interesse durante esse final de semana, Priner, Gerdau e CSN Mineração e a gente começa a pegar outros ativos um pouco mais aleatórios, então a gente deve ter um mês pelo menos para explorar vários ativos de análise durante o final de semana. Beijão para todo mundo, bom final de semana para todo mundo, a gente se vê logo mais com as análises do final de semana. Valeu galera, beijão!